O passe, Thiago Luiz na grande área, tenta o lance, o Thiago no cruzamento, sobrou a bola! Gol do Goiás! Carlos Eduardo faz a festa da torcida do Goiás! Comecinho de partida aqui na Arena de Pernambuco, a jogada do Thiago Luiz, o cruzamento! O Thiago Cardoso estava na primeira trave, tocou a bola e ela sobrou para o Carlos Eduardo! Livre ali, o Manuel no Náutico é boa, Eric está na grande área, pintou a marcação, é pênalti! Pênalti para o Náutico, marca Emerson de Almeida Ferreira! É pênalti para o Náutico, está aí o lance! O Léo acertou a perna direita ali do Eric, mais uma vez! Você reviu aí o lance, a bola, Gilmar foi para a cobrança, defendeu o goleiro! Pegou o Marcelo Rangel, mas bateu muito mal o Gilmar! Mandou uma bola ali, sem força, quase que no meio do gol! Vem o escanteio, Giovani, manda a bola para a área, a sobra é do Náutico! Felipe Gabriel bateu, a bola desenhou no Vitor Poult, é escanteio! Olha o lance de novo, teve o dizio do meio, vai tocando bem a bola, o Goiás e chegando! Pedro Bambu de longe! Arriscou o chute, e o Thiago Cardoso teve muito trabalho para defender! Olha como a bola caiu de repente, o goleiro estava um pouquinho à frente, e teve muito trabalho para chegar nessa bola! Vai levando o Tony, Ailon pede pelo meio, recebeu, e na hora do chute, não acertou a bola! Mais uma vez a chance que teve o Ailon! Olha o que fez o Ailon! Pelo jeito o pé ficou preso, né? E não chegou na bola, o gol! Boa bola para o Amaral, tem espaço para o cruzamento! Cumprimento! Gol! Do Náutico! Gol contra do Everton Senna! Para a festa do torcedor do Náutico! O gol contra do Everton Senna, recebe muitos cumprimentos ali o zagueirão, e veja o lance! Amaral no cruzamento! Estava lá o Vinícius! Bom passe à frente, Pedro Bambu devolveu para o Tony! O Goiás aperta no chute cruzado! Passou do Thiago Cardoso, e foi embora a bola do Tony! Aí a jogada! A tabela com o Pedro Bambu, chute cruzado, a bola termina! Cruzamento do Thiago Luiz, para o Carlos Eduardo de cabeça, a bola vai para fora! Estava livre, hein? Olha, ele achou um espaço ali nas costas da marcação, subiu! Mas mandou para a área, Manuel... Subiu e tentou de cabeça a Aislan! A bola tocou... Olha a repetição do lance, Manuel! Tocou de cabeça ali, o Aislan foi normal, Darlan errou o passe! Vitor Bolt, de longe! Arriscou uma bola perigosa! Olha de onde chutou o Vitor Bolt! Mais um cruzamento! Passou na frente do Thiago Cardoso! Gol do Goiás! Alex Alves! Para fazer a festa da torcida do Goiás! O Goiás está na frente de novo! Alex Alves! No cruzamento do Thiago Luiz! Cabeçada do Thiago Alves! Brasil 2! Tem bola na área, Bruno Mota mandou! Vinícius! Gol do Náutico! Empata o jogo, Vinícius! Para a festa da torcida do Náutico! Vinícius! Olha a bola do Bruno Mota! Pelo alto! Jerônimo fez o passe, Vinícius! Carlinhos, Pedro Bambu! Faz boa jogada por ali, o Michael! Leva para a grande área, o Goiás! Gol do Goiás! Olha a jogada que fez o Michael! Pelo lado esquerdo, no cruzamento, a bola ficou com o Jardim! A bola da bola, o Jardim!